Celestino Pires 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 Amém, amor, em dança de as estrelas Como eu vou ficar até a fim Quero bailar, como a batida Eu não quero compreender o que se passa no fundo de mim A voz de amor, de mais ou de mais forte Tudo é melhor quando você é lá Tudo é melhor, tudo é melhor Tudo é melhor Se você não se calma Maman da la tia, que eu não posso me descober É só de chique no chute, faute Feu sur a piste, todo mundo colé, serré Se você não se calma Maman da la tia, que eu não posso me descober É só de chique no chute, faute Sa merda, faute Quero bailar, como a batida Eu não quero mais uma batida Eu não quero mais uma batida Diz o que se passa no fundo de mim Eu quero mais uma batida Tudo é melhor quando você é lá Tudo é melhor Maman da la tia, que eu não posso me descober Me fez sur a piste, todo mundo colé, serré Maman da la tia, que eu não posso me descober Me fez sur a piste, todo mundo colé, serré Maman da tia, que eu não posso me descober Me fez sur a piste, todo mundo colé Tia, que eu não posso me descober Me fez sur a piste, todo mundo colé Me fez sur a piste, todo mundo colé